Eu acho que não sou eu, como muita gente é fã do Michel Bolsonaro, entendeu? E do Bolsonaro também. Ontem eu acabei vendo uma declaração do Renato Gaúcho, cara, e ele falou perfeitamente isso daí, entendeu? É... Quando você é fã, você é fã, cara. Quem gosta de rock, gosta de rock. Quem gosta de sertanejo, gosta de sertanejo. Quem gosta de funk, gosta de hip-hop, gosta de hip-hop. Entendeu? O Bolsonaro, pra mim, ela vai ser sempre a primeira dama exemplar, né? Que desempenhou seu papel perfeitamente. Então... Esse daqui é... Minha opinião... É só você procurar aí... Uma das cenas que marcou muito, foi lá na Esplanada, até quando o pessoal falando que amava a Michel, você via que algumas pessoas até choraram. Uma das cenas mais lindas, cara, que eu nunca vi, nunca... Entendeu? Eu nunca vi... É... Foi ela se ajoelhar... O cachorro latindo... Ah, mas deixa, não tem problema não. É... Depois o cachorro lá latindo... Ela se ajoelhou... E rezou o Pai Nosso, cara. Aquela cena vai ficar marcada pra mim... Todas... Aquela cena foi... Top. Então... Então... Cada um gosta... De quem quiser... Como o Renato Caúcho falou... Nem por isso eu sou doido... Que gosta... De quem tá aí... E aí eu vou chamar ele de doente... Ou de louco... Ou de doido... Não... Você gosta daquilo... Que mais te agrada, cara... E você mais se aproxima... Tá pronto... Entendeu? E pra mim... Como eu acho que pra maioria... Ela sempre vai ser... A nossa primeira dama... Mulher exemplar... Eu não tô falando aqui... Nem de beleza, não... Entendeu? Tô falando de... Pessoa... Ser humano... Né? Então... Muitas crianças... Muitas... Pessoas foram... Beneficiadas aí... Desses quatro anos... E ela representou muito bem... O papel dela... Pra mim ela vai ser... É a eterna... Primeira dama... Tá... Goste quem gostar... Ou não goste... Eu não tô nem aí... Tá... Tem gente que... Que acha algumas pessoas heróis... Cara... Nem por isso a gente... Fica descendo a madeira... Né... Então... Cada um goste... De quem... Gosta... Michelle... Você tá de parabéns... Pelo... Pelo teu carisma... Pela tua... Pela tua... Tua garra... Pelo teu companheirismo... Que a gente viu aí... Alguns vídeos... Você ali do lado... Do Bolsonaro... Desempenhando... Papel de esposa... Né... De mãe... Entendeu... Você tá de parabéns... Pra gente você vai ser... A nossa eterna... Primeira... Dama... Independente do lugar que você estiver... Tá... Que a gente sempre vai gostar... E cada um gosta... Da primeira dama que quiser... Goste... Do presidente que quiser... Entendeu... Goste da música... Goste do teu herói... Que você quiser... Então... Mas pra gente... Michelle Bolsonaro... Sempre vai ser... A nossa primeira dama... Quem discordar... Deixa o like... Quem discordar... Deixa o dislike aí... Tá tudo certo... Tá pessoal... Então... Michelle... Eu te admiro... Como pessoa... Como primeira dama... Como esposa... Como mãe... Tá... É... E como guerreira... E por tudo que você fez... Pela nossa nação... Tá... Pode ter certeza... Que eu não sou doido... Não sou lunático... Nem tantos outros... Adjetivos aí... Que já soltaram... Né... Com relação... Aos patriota... Então... Essa é a minha declaração... Com relação... Com relação... A nossa primeira dama... Michelle... Bolsonaro... E o Bolsonaro... A gente fala depois... Mas hoje... É pra Michelle... Um beijão... Um abraço... Um abraço... Pra vocês... Meus amigos... Se você não gostou... Deixa o dislike aí... Tá tudo certo também... Deixa tua crítica... Fala quem que você ama... Quem que você odeia... Não... Quem que você odeia... Não... Tá... Não pode... Quem que você ama... Né... Quem que você acha teu herói... Tá tudo certo... Um beijão pra vocês...